Oi meus amores, o dia 2 de outubro é o dia mundial do sorriso, eu queria conversar com você um pouquinho. Você sabia que todos os dias 540 crianças nascem com uma fissura labial, chamada fissura lábio palativa, que dificultam o processo delas comerem, de respirar e ouvir e falar. E a convite da Smile Train, que oferece tratamentos para essas crianças terem mais qualidade de vida e poder então sorrir, porque criança merece sorrir, criança é sorriso. Então eu vim te convidar para juntos postarmos a hashtag Yoga por Sorrisos e hashtag 540 hoje. Então eu te convido a juntos postarmos, marcarmos, ajudarmos a trazer essa consciência, trazermos esse assunto, trazermos o amor às nossas crianças. Vem comigo, então já prepara o seu tapete, já prepara a sua bela roupa, porque juntos, hashtag Yoga por Sorrisos, hashtag 540 hoje, vamos trazer junto a consciência para essa causa e juntos nós somos mais, juntos nós somos muito fortes. Então, um grande beijo para todos vocês. Namastê.